Música Olá, boa noite. Terça-feira, 22 de novembro, o Jornal da Guará está no ar. Veja as notícias do dia. Nova vistoria aponta fragilidades no aeroporto internacional de São Luís. Infraero diz que mudanças vão ser entregues em 10 dias. Sistema de transporte apresenta novidades para monitoramento da frota. Audiência discute contratação de mão de obra de outros estados nos postos de trabalho da construção civil no Maranhão. Veja ainda, TRE mantém Magno Bacelar como prefeito de Chapadinha. E o Maranhão como cenário de produções cinematográficas pelo Brasil. Agora, no Jornal da Guará. Você sabe quantas vistorias já foram feitas no aeroporto internacional Hugo da Cunha Machado desde que as obras de reforma começaram? Só neste ano, só em 2016, já foram três. E isso só de deputados estaduais. O que parece não mudar é a lentidão com que o serviço é executado. Apesar disso, a Infraero promete novidades para os próximos 10 dias. Depois de três anos, a obra no aeroporto Maraixal Hugo da Cunha Machado finalmente está pronta. Este espaço foi construído e reservado só para embarques de voos internacionais. Apesar de São Luís ainda não ter este tipo de serviço. E este aqui é para voos domésticos. A Infraero disse à comissão de deputados que em até 10 dias, tudo será liberado para os passageiros. Por ser um aeroporto internacional, tinha que ter uma infraestrutura melhor. E hoje nós tivemos as informações aqui e vimos lá em loco que houve uma mudança significativa. Hoje já tem um local pré-determinado para que se faça o embarque e desembarque desses voos internacionais, que antigamente eram junto com os domésticos. Os embarques serão remotos, ou seja, os passageiros vão subir nos aviões direto da pista. E por isso a Infraero ainda está em fase de negociação com as empresas aéreas, para que a mudança de fato aconteça. Essa não é a primeira vez que a comissão vem até o aeroporto em busca de explicações. Essa já é a terceira vistoria que acontece só este ano. A última aconteceu em junho, quando a comissão recebeu explicações da Infraero sobre o atraso nas obras, além de um novo prazo que seria de mais ou menos um mês. Mas antes disso, os deputados estiveram aqui em abril e o prazo também foi de 30 dias. Agora a comissão vai até Brasília pedir recursos ao governo federal para o melhor funcionamento do novo aeroporto. Uma terça-feira sem polêmicas na Assembleia Legislativa. Em pouco mais de uma hora, a sessão de hoje foi aberta, os assuntos discutidos e a sessão encerrada. Apenas alguns parlamentares subiram ao palanque e na pauta a repercussão ainda sobre o fechamento das agências do Banco do Brasil. Na próxima terça-feira, uma audiência pública deve acontecer para discutir este assunto. Amanhã pela tarde, a Assembleia será palco de uma audiência para tratar da comercialização do gás de cozinha no Maranhão. Participam da audiência o Ministério Público, órgãos de defesa dos direitos do consumidor, o IMEC, a Agência Nacional do Petróleo, a ANP, e as associações dos revendedores de gás, GLP. A pauta principal será as condições de revenda e, claro, os preços elevados. A audiência acontece a partir das duas da tarde. O Instituto Médico Legal e o Instituto de Criminalística divulgam amanhã os laudos técnicos referentes à morte da publicitária Mariana Costa. Segundo o primeiro laudo do IML, Mariana foi morta por esganadura ou sufocamento. Lucas Leite, cunhado da vítima, confessou o assassinato. Ele está preso no presídio São Luís 4, no Complexo Penitenciário de Pedrinhas. Vamos agora a outras notícias que foram destaque nesta terça-feira. Deputados estaduais e representantes dos trabalhadores da construção civil estiveram reunidos em uma audiência na pauta à reclamação da categoria sobre uma invasão de profissionais de outros estados nas vagas desse setor. O deputado Bira do Pindaré apresentou um projeto que defende reserva de vagas para maranhenses na construção civil. O Ministério da Saúde informou que municípios brasileiros que não utilizam prontuário eletrônico têm até o dia 10 de dezembro para instalar o sistema nas unidades. Vários municípios maranhenses não cumprem essa orientação. Quem não fizer pode ter a verba suspensa. A Universidade Estadual do Maranhão divulgou o gabarito das provas de domingo e segunda do Pazes. Candidatos concorreram a 4.200 vagas na instituição. O gabarito está disponível no site da UEMA, o www.uema.br. Vamos agora aos números do mercado financeiro desta terça. A bolsa de valores teve alta de 1,45 e terminou em 61.954 pontos. Dólar também em alta de 0,13% a R$ 3,35. Euro alta de 0,19% cotação de R$ 3,56. A caderneta de poupança rende amanhã 0,65%. Se você é desses que ainda tem um dinheirinho disponível e limite no cartão, com certeza está pensando em gastar na Black Friday, não é? Pode até gastar, mas a recomendação dos especialistas é... Utilize de cautela. Dona Ana veio comprar uma televisão, mas com o anúncio da grande promoção, ela preferiu aguardar mais um pouco. Estou confiante. Vim comprar hoje, mas vou esperar sexta-feira. Nesta rede de supermercados, os produtos já estão expostos e alguns deles chegam até 70% de desconto. Temos vários fornecedores parceiros que acreditam na empresa e que também querem levar melhores condições para os nossos consumidores. Além dos eletrodomésticos, os produtos de varejo também vão estar disponíveis e as expectativas são animadoras. A nossa expectativa é grande. Nós estamos há muitos meses negociando com fornecedores para conseguir trazer vários produtos que sejam realmente queridos pelo nosso consumidor. Mas o consumidor também precisa ficar atento para não cair nas armadilhas. O Procon já está de olho nas empresas e vai atuar em plantão durante todo o fim de semana. Inclusive permitindo a reclamação através dos nossos canais de atendimento que é o aplicativo Procon Maranhão disponível para a plataforma iOS Android e também através do nosso site procon.ma.gov.br A seguir, o Tribunal ratifica a decisão e mantém Magno Bacelar como prefeito eleito de Chapadinha e ainda as modificações do sistema de transporte da capital. A seguir, o Tribunal ratifica a decisão e mantém 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 a decisão Obrigado.